Gift Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Alguns momentos depois... Esses caras são muito lixos, né cara? Não te garante não? Deixa eu perder... Pra refilar... Ei, derda! Aí joga muito, né bandido? O país joga muito, né derda? Não tem como não, né? O Gado é um monstro nesse jogo! Isso! Tíbia Blackjack Aposto que os Coins ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Este é o mais novo servidor de Tibia do momento! Bem-vindo ao Phoenix O.T. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e host BR. Conta com o sistema de Forge ETS totalmente funcional, novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais! Venha conferir! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! Acesse o site e vai ser mais um canal! É! Acesse o site, Acesse a jogar agora mesmo! Acesse o site, né? Acesse o site, o site da já! Transportation, né? Acesse o site, né? Smart I think I'm gonna make it though I don't even have a cake though Ah, you don't need to come Yeah, but if it does What? Easy trap, man Yeah, I won't Fuck, shit, I won't Fuck, shit, I won't Yeah Caralho, maul, que bravo Porra E pode, pode, qualquer coisa Está amanda, estou amanda Ah, murri, também murri Sozinha aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto